Música Estamos em mais uma produção audiovisual campinense Ação, saindo, ação! Nesse espaço escolhido como locação para o filme, a equipe de arte cria um ambiente de submundo Nele habita um homem preso a realidades distorcidas, inventadas por ele mesmo Ele tenta buscar uma arma com o sentido de tentar se libertar ou destruir ou acabar ou eliminar aquele ambiente Então ele procura por esse vendedor e nesse percurso ele vai encontrando várias situações relacionadas ao comércio A venda dos mais diversos tipos de prazeres imorais, indecentes e de violência humana O enredo é do curta-metragem O Vendedor de Armas, novo filme de Eric Medeiros O personagem sem nome e sua luta contra si mesmo representa uma crítica à sociedade Toda a construção que ele tem do ambiente é algo como uma extensão dele E nesse conflito externo e interno ele vai levando por algumas fases que vai emanando do pensamento dele E a ideia dele é resolver essa angústia psicológica dele Ele tem elementos que variam desde o mal-caratismo, a psicopatia, na ideia dos desvios de caráter Então assim, ele está carregado de elementos que não fazem bem O filme é o terceiro do diretor com a temática psicológica O que para ele auxilia no processo criativo de suas produções Proporciona uma liberdade criativa muito boa Inclusive de você usar os símbolos, usar aqueles que estão no consciente, no coletivo, da mente das pessoas E você dá um outro viés ao olhar desses símbolos Você retira eles de uma condição onde as pessoas estão habituadas a fazer a leitura desses símbolos Então você mistura sensações e impressões que causam uma percepção mais elástica acerca da realidade, da ficção, da história em si Então eu gosto muito de trabalhar com essa perspectiva mais psicológica Porque a gente não precisa ter tanto a preocupação tão fiel com a realidade Mas sim com os sentimentos e com a expressão com o que se sente ali na produção Com a interpretação dos atores e construção dos personagens mesmo Quem comanda a direção de arte do Curta é o artista plástico Guilherme Torres Ele traz a experiência do seu trabalho com reciclagem para compor o cenário do filme Vai surgindo as coisas na reciclagem e você vai montando cenários Então tem algumas coisas que você monta, aproveita uma argola, une a outra Enfim, você vai criando objetos de cena Em decorrência da situação do Curta, enfim Em decorrência da situação da história que o diretor pretende contar O vendedor de armas foi um dos contemplados do Prêmio Lindo Arte de Noronha E já tem data prevista para lançamento Final de maio, conforme o cronograma do projeto pelo Edital Que vocês acham? Transcrição e Legendas Pedro Negri